Música Nossa senhora, vamos falar com ele, nossa senhora hein, que delícia você, ele tem olho verde, olha que lindo Eu gosto? Eu gosto muito da tua pizza Teu pai deve ser um astronauta, porque a tua bunda é de outro planeta Deixa eu ver sua mão, olha essa mão, que mão grande, você sabe quando a mão é grande né E esses giz aqui, posso passar no teu carro? Eu queria um tanque desse pra eu lavar minha calcinha suja Espregar bem a calcinha suja, espregar assim Eu sou obrigado a ouvir Bem gostoso você hein Pedro Para que isso, falta de respeito Vocês não tiverem escola não, não tiverem educação Tá bom, olha gente Ele é gostoso mas deve ser viado viu gente Deve ser viado mesmo Você é uma mulher fútil, mais uma que só pensa no corpo E aí E aí